Pode não parecer, mas essa é uma das principais avenidas do bairro Nova Terra, em São José de Ribamar. Com as fortes chuvas dos últimos dias, os problemas só aumentaram. Segundo os moradores, foi prometido asfaltar a via. Os primeiros serviços foram até iniciados, mas parou por aí mesmo. Na via só foi colocado a pissarra, o que vem prejudicando os condutores que passam pelo trecho. Falaram que ia asfaltar no mês passado, ia começar a asfaltar, entendeu? Até agora, eles começaram a asfaltar ali na terceira avenida, na outra avenida ali, né? Mas aqui, até agora, nada. O pessoal aqui do carrinho aqui, o prefeito não faz nada, os carros aqui todo dia quebram aqui, entendeu? Todo dia, todo dia. Só prejuízo, só prejuízo. Se na avenida há problemas, nas ruas a situação não é diferente. Nas travessas 47 e 48, os buracos atrapalham a vida dos moradores. O Robert já procurou o poder público e até tentou arrumar a via, mas não teve jeito não. Nada chega pra gente, nada chega aqui, na verdade, nenhum tipo de serviço chega direito aqui para os moradores do bairro Nova Terra.